No meu programa na Rádio Tupi, eu falei de uma vacina brasileira. Você sabia disso? Que tem uma vacina que está sendo desenvolvida no Brasil? Eu contei na boa notícia do meu programa. Uma boa notícia sobre vacina que eu falei no meu programa essa semana que passou. É uma vacina que está sendo desenvolvida em Minas Gerais, na Universidade Federal de Minas Gerais. E é a vacina brasileira. Você tem a de Oxford, que é inglesa. Você tem a Coronavac, que é chinesa. Você tem a Sputnik, que é russa. Você tem a Moderna, que é americana. Você tem a Pfizer, que é alemã-americana. Na Índia, você tem também uma vacina. E está todo mundo correndo atrás. E o Brasil também está produzindo, desenvolvendo uma vacina contra o coronavírus. E é na Universidade Federal de Minas Gerais. No Centro de Tecnologia de Vacinas. Veja como é interessante a gente saber. E só por causa disso a gente está sabendo, né? Que o Brasil tem um centro de tecnologia em vacinas. Fica em Belo Horizonte. É da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, é uma vacina que está sendo desenvolvida. Já foram feitos os testes em animais. Que é aquela primeira fase de laboratório ainda. Então, eles desenvolveram a vacina. Testaram os animais. Bons resultados. E agora eles estão se preparando para os estudos clínicos. Estudo clínico, o que é? Com o paciente humano. Então, começa primeiro com um grupo pequeno. E depois eles vão aumentando. Fase 1, fase 2, fase 3 de testes. Seguindo o protocolo todo da Anvisa. Segundo os pesquisadores, essa vacina deve estar pronta para uso e autorizada no ano que vem. 2022. 2022. Até 2022, nós vamos ter que lidar com as vacinas que nós temos aí. Que são Coronavac, AstraZeneca, Sputnik, que vai entrar em breve. Vem uma da Índia, que talvez o Brasil aprove e compre, da Índia. São as vacinas que nós vamos ter acesso aí para tomar. Né? Então, torcendo muito, viu? Torcendo muito para que o Butantan e a Fiocruz comecem a produção em larga escala. Quer dizer, tipo, produzir 1 milhão, 1 milhão e meio de doses por dia. Para que a vacinação acelere. Porque não adianta ficar nesse pinga-pinga, porque a gente não consegue atingir a quantidade de pessoas vacinadas necessária. Né? A gente tem que chegar em 70% da população. Então, estamos longe disso. Estamos com 3% da população, quase isso. É pouco. Diz que em março vai deslanchar. Tomara que isso aconteça realmente. Né? E que todo mundo possa se vacinar. Quando chegar a minha hora, eu estou lá. Se puder, tomo uma de cada. Não tem problema nenhum. Uma aqui, outra aqui. Está tudo certo. Então, vamos lá.